Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer almofadas decorativas para o quarto do peiné. Almofada nuvem, almofada estrela e almofada gota. São muito fáceis de fazer e além disso vou mostrar também como fazer o molde. Antes de passar ao passo a passo gostaria de convidá-lo se ainda não está inscrito a inscrever-se e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo para ficar a parte das notificações. E clique em gosto que ajuda a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vou precisar de um molde de nuvem e eu tirei-a da net. Copiei através do ecrã do computador e depois para poder aumentar vão a uma papelaria e podem imprimir em tamanho maior ou até em casa se tiverem impressora ou então também podem fazer como eu fiz. Eu aumentei o molde com uma folha em cima, outra em baixo e uma de cada lado com fita cola como vocês veem, dois lápis e uma borracha, vocês enrolam, prendendo os dois lápis vocês vão contornando por cima em toda a volta vão contornando sempre. O primeiro lápis tem que estar no contorno que vocês fizeram e o segundo lápis vai fazer e depois vou fazendo sucessivamente. Este lápis vai agora por cima deste e vai contornando-se e vai aumentando e vocês vão aumentando também a folha, fazendo sempre assim. como tem este aqui. Contornei até adquirir o tamanho que eu desejava e o meu tamanho que eu fiz foi este 44 cm de comprimento e 24 cm de altura e vocês também podem fazer, pode ser maior como pode ser mais pequeno e isso agora fica ao vosso critério. É só uma sugestão como vocês podem fazer. Uma alga e este eu passei para o outro papel. Vocês também precisam de tecido, à vossa escolha. Eu optei por tecido branco, filtro, 2 rodinhas, que é para as bochechas, o diâmetro do círculo, 4,5 cm, caneta para tecido ou tinta para tecido, para poder fazer os olhinhos e a boca. Mas também há outra sugestão. Se vocês não quiserem fazer com tinta, podem fazer com um ponto atrás que eu tenho um vídeo e por baixo deste vídeo eu vou deixar ficar o vídeo. Com a caneta ou com a tinta de tecido é mais rápido. É necessário a caneta para tecido, para poder passar para o tecido e também para fazer o lacinho. Também vou precisar de tecido com a medida de 13 cm de largura por 20 cm de altura. de uma tirinha, que é esta parte aqui do lacinho, com a medida de 3 cm de largura por 6 cm de altura. Também cola bastão para poder colar as bochechinhas ao tecido e ser mais fácil cozer à máquina. Alfinetes, tesoura, enchimento, ferro de engomar e máquina de costura. Vou então começar por colocar os dois tecidos direito com direito e um pouco maior que o molde. Com o molde vou colocar no avesso do tecido e vou arriscar com a caneta de tecido em toda a volta. Eu já arrisquei, como vocês veem, para poder adiantar. Depois de arriscar do lado do avesso, eu vou passar para o lado direito. Este está no lado direito e é visível o contorno. O lado do avesso é onde está arriscado o molde. Eu vou colocar as bochechinhas com a cola bastão. Eu vou colar para ela poder ficar colada ao tecido para ser mais fácil cozer à máquina. Agora vou para a máquina de costura e vou cozer aqui rematando o início e fim. Já cozi. Agora, fazer aqui os olhinhos. Portanto, eu vou tentar fazer com a caneta de tecido, que é mais fácil caso me engane. E depois passo com a caneta ou com a tinta para tecido. Vou fazer já aqui a boca. E agora os olhos. Vou tentar ver se está mais ou menos centralizado. Portanto, tem que vir para aqui. E aqui também tem que vir mais um bocadinho. Agora vou passar com a caneta de tecido. Já passei por cima com a caneta de tecido. Vou colocar o tecido novamente como estava. Ou seja, direito com direito. Vou colocar assim. Agora vou alfinetar por todo. E de seguida vou à máquina de costura. Vou cozer por cima da marcação que tem. E deixando ficar aqui uma abertura na parte de baixo. Mesmo à beira da boca. Mais ou menos uns três dedos para poder virar. Não esquecendo de arrematar início e fim. Já cozi. Deixei ficar esta abertura para poder virar. Agora vou cortar por todo. Eu vou aproveitar como eu tenho a tesoura de zig-zag. Eu vou cortar. Mas se vocês não tiverem. Podem cortar com a tesoura normal. Já recortei. Aqui esta parte da abertura não cortei o excesso. Não convém. Que é mais fácil depois meter para dentro. Agora nestes bitinhos aqui. Convém dar um pequeno golpe. Corta assim. E assim. Em bico. Vou cortar também este. Vou agora virar para o lado direito. Vou passar a ferro. Já passei a ferro. Agora vou encher com o enchimento. Vou encher e já volto. Já enchi. Queria frisar que o enchimento com que eu enchi é antilérgico. Como é para um bebê, achei que devia ser este enchimento. Agora a nuvem é só mesmo fazer aqui um pontinho invisível para poder fechar. Mas antes, vou primeiro fazer o lacinho. Para poder fazer o lacinho. O tecido que eu tinha dito que é de 13 por 20 centímetros. Portanto, vou dobrar a meio, direito com direito. Vou à máquina de costura. E vou iniciar aqui a costura, arrematando. Continuo. Deixo ficar aqui uma abertura para poder virar. Continuo por aqui. E termino aqui também arrematando. Já cozi. Deixei ficar a abertura aqui no meio. Agora vou cortar os cantos. E agora sim, virar. Com um pincelzinho, um pauzinho, vou arranjar os cantos. Vou passar a ferro. Já passei a ferro. A abertura continua aqui no meio. Vou dobrar a meio. E vincar com a unha. Com uma agulha da cor do tecido, linha dupla e um nó na ponta. Costurar aqui pelo meio do vinco. Fazer um ponto alinhado aqui. Mas não muito grande. Assim. Agora vou puxar. Convém deixar ficar assim as preguinhas direitas. Vou novamente dar aqui uns pontinhos e remato. Estão assim. Com a tirinha, que é de 3 por 6. Dobrei para o meio. Novamente para o meio. E vinquei. Podem vincar com o ferro ou com a unha. Esta tirinha, a parte que está aberta vai ficar para baixo. Coloco esta por cima. Para poder tapar a linha. E na parte de trás, cortar um pouco. Coloco aqui por cima. E o outro tem excesso. Portanto, dobro um pouquinho. E coloco novamente por cima. A linha continua aqui. E agora vou cozer, prender esta tira ao lacinho. Vocês também podem colar. Mas se tiver que levar mais tarde, a almofada vai sair. E assim cozendo não sai. Portanto, agora vou cozer. Vai ficar assim o lacinho. A linha continua aqui por trás. Já não a cortei. Vou colocar aqui. Prender também. Cozer aqui em cima. Só mesmo aqui um pontinho. Já cozi. Já cozi também o ponto invisível. Vai ficar assim. Agora, vou fazer a gota. Que é esta. É exatamente igual. Eu fiz como foi a nuvem. O meu, em relação à gota. A altura, 33. E a largura, 24 centímetros. São dois tecidos iguais. Maior um pouco que o vosso molde. E o resto do material é igual ao outro. Vou colocar direito com direito. Riscar pelo molde. Com a caneta de tecido. Colocar as bochechinhas. Então, vou pegar um deles. Do lado direito. Vou ter que também contornar a gotinha. Para poder meter as bochechinhas. A nuvem, o tecido, era transparente. Mas este não é. Por isso, tive que marcar novamente no lado direito. Pois sai com o ferro. Com cola bastão. Deito aqui um pouco de cola. Mais ou menos aqui. Por ser a máquina. Também já cozi. Aqui as bochechinhas. E agora vou fazer também. Os olhinhos. E a boquinha. Vou fazer com a caneta de tecido. Como tinha feito da outra vez. E depois marcar com a caneta preta para tecido. Que vai fixar. Vai ficar assim. Agora o outro tecido. Vou colocar direito com direito. Mas vou virar. Porque está aqui a marcação. De finetar por todo. Com a máquina de costura. Vou cozer por todo. Exceto aqui na parte de baixo. Vou deixar ficar mais ou menos uns 3 dedos. para poder virar. Não esquecendo de arrematar início e fim. Agora vou recortar o excesso. Aqui na abertura não cortei o excesso. Como vocês já sabem. Como eu cortei com a tesoura zig-zag. Não necessito de fazer golpes. Mas se vocês cortarem com a tesoura normal. Têm que fazer aqui no redondo. Porque é a parte mais arredondada. Pequenos golpes. Para poder ficar melhor. Quando for a virar. Vou agora virar para o direito. Vou arranjar aqui este biquinho. Vou agora passar a ferro. E depois vou encher com um enchimento anti-alérgico. Já enchi. Agora falta fechar também com um ponto invisível. e colocar um lacinho. Já fechei a abertura com um ponto invisível. E optei também por colocar um lacinho. E vai ficar assim. Agora é a estrelinha. Também fiz pelo mesmo processo. Copiei metade do molde. E depois com um lápis. Aumentei para o tamanho que eu pretendia. Metade de uma estrela. Que é metade do molde. E a altura é 28 centímetros. E a largura desta pontinha aqui. Até o meio. São 17 centímetros. Tecidos iguais. Eu marquei uma parte. Risquei com a caneta de tecido. Virei. E risquei a outra parte. Ficando assim. Está aqui a marcação. Destas partes aqui. Para não deduzir em erro. E agora também vou fazer a mesma coisa. Um tecido. Vou colocar as bochechinhas. E depois também pintar os olhos. Vou fazer exatamente igual. E já volto. Pronto. Já fiz. Tive que marcar com o molde. No tecido do lado direito. E virei. Tem que ficar com o molde aqui. Para poder colocar as bochechinhas. A boquinha. Acabei por fazer com o próprio molde das bochechinhas. E aqui também coloquei o molde das bochechinhas. Fiz também aqui umas pestanas. Agora. Tido. Direito com direito. Alfinetar. E depois também cozer a máquina. Deixando ficar uma abertura aqui em baixo. Também três dedos. Para poder virar. Vou alfinetar. Cozer na máquina. E já volto. Já cortei com a tesoura de zig zag. Se vocês não tiverem a tesoura de zig zag. Como eu cortei. Vocês aqui nos rodontes. Fazem uns golpezinhos. Em todos eles. Para depois quando virar. Não ficar repuxado. E ficar mais bonito. Mas também nestes cantinhos aqui. Uma tesoura pequenina. Que é mais fácil. Fazem aqui também um golpezinho. Assim. E também deixa ficar um pouco de tecido. Não cortei rente. Como vocês já sabem. Que depois é mais fácil para meter para dentro. Pronto. Vou agora virar. Passar a ferro. Já passei a ferro. E agora vou encher com enchimento anti-alérgico. Já enchi. Fechar com um ponto invisível. E depois também aplicar o lacinho aqui em cima. Vou também cozer. Já expliquei agora anteriormente. Como é que se faz. É exatamente igual. E já volto. Fechei com um ponto invisível. E também optei por colocar um lacinho. E as três vão ficar assim. Optei por colocar lacinho em todos eles. Porque é para uma menina. Mas se vocês fizerem para um menino. Podem trocar o botão dos tecidos. E não colocar o lacinho. Ou então podem optar por colocar o lacinho na cor azul. E colocar aqui na parte de baixo. Como viram é muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gostei. E deixe ficar um comentário. Muito mas muito obrigado. Por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinho. Tchau. Tchau.